Hora de ser enterótica aqui no Feminicem e as pessoas precisavam participar dos nossos bastidores, né? É verdade, é o making oco. Eu já tô aqui acho que há uns 40 minutos. É muito bom. É verdade, tinha que participar mesmo. A gente separou, gente, modelos aqui que são maravilhosos. Até vamos pedir a ajuda do Big Bob aqui pra nos falar dessas peças únicas, né? Alexandre? Essa é uma linha que eu gosto muito, linha da Ultra. Você economiza na passagem do Europa. Vem ela ser enterótica e você vai economizar a passagem. É uma linha que se fabrica na Europa. A Cátia foi espirantada, peraí. E esse item aqui, eles cortam uma peça de cada paleta de cor, de cada modelo de olho. Ou seja, se você gosta desse modelo de olho, nessas cores ninguém vai ter igual. Não, e o curioso, gente, é que eu estive dando uma olhada nos preços e ele não tem um preço tão elevado que se é uma peça única. Não, tem peça que é muito corriqueira, que é mais cara que essa. E aqui nós estamos falando de uma peça exclusiva. E aqui nós temos uma outra também que é exclusiva. Qual é que é, Cátia? Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse também é da mesma linha. É da outra. Olha que lindo, lindo. E essas peças são pensadas para aquelas pessoas que precisam de grau. Claro. Ah, para botar grau. Exatamente, para botar grau. Quando a gente faz a compra, a gente pensa muito nisso. Nos óculos que podem receber lentes multifocais ou só para longe. Ah, eu fiz já minha catarata, eu já tenho um tanto de lente, eu quero só para longe. Até uma lente mais econômica. Então, esses óculos todos podem isso. Esse aqui, eu acho ele muito especial porque ele tem uma irreverência com esse vermelho. É verdade. Ele é um modelo assim mais comportado, mas ele é super irreverente ao mesmo tempo. A gente gosta dessas peças, tem que lente assim, ah, está tudo muito gatinho, muito puxado. O gatinho, né, tem gente que não gosta. Então, esse quadrado é muito bonito, da Four Seasons, tá? E é uma peça que pode uma lente Transitions, como de sol, né, muito bacana. Faz um degradê marrom. Fica lindo. As pessoas dizem assim, ah, eu quero um óculos de sol. Gente, hoje a moda está tão bonita que as peças de receituário, né, Tati? Tão lindas. Pode fazer. Você aceita muito bem o óculos de sol. E o que eu acho bacana é que nunca se valorizou tanto essa parte daqui pra cima em função das videochamadas, não é? Sim. E o óculos, ele é tudo, né? Esse tempo os homens são um pouco mais presos, né? Assim, mudado. Aí a gente vê um senhor aqui e diz assim, é, eu sou um apaixonado por sapato, não por óculos. Eu disse, mas eu não estou vendo o seu pé. Não, mas olha, por exemplo, que está com óculos vermelho, redondo e está super estiloso, né? Essa peça aqui é uma stepper, uma peça que não pode pesar mais que 17 anos, super leve, tem no cinza, tem no preto, tem no vermelho, pra quem é mais irreverente, né? E tu deve ter todos, né? Vamos combinar, né? É o produto que eu vendo. E cada semana que eu venho aqui, ele está com óculos diferente. Sim, ele quase não gosta de óculos. Claro, imagina. Esse aqui eu achei, assim, ó, lindo de morrer. Maravilhoso. Esse sextavado aqui está uma coisa. Esse é um furla, uma peça também muito elegante. E esse é aquele óculos pra aquela mulher, assim, que gosta de uma peça mais sofisticada, mais elegante, né? Mas que ao mesmo tempo tem uma pitada de modernidade. Essa enterótica tem tanto estoque, cara, que quando tu pegou essa peça, não lembrava dela. É. E aí você vai dizer, hum, na mulher furla. Não, é que eu tenho um olho clínico treinado pra essas coisas. Esse aqui foi um outro que eu separei também, que eu me apaixonei. Também é um furla. Que é incrível. Também recebe lentes muito focais. E um preço muito atrativo. Olha que óculos dele. Muito bacana essa linha. Gosto também. Esse aí é o tipo de óculos que nunca sai de moda. Nunca sai de moda. E esse é um acetato com plaqueta. Aí vai a questão técnica. Eu tenho algum nariz que precisa da plaqueta. Mas às vezes as mulheres não gostam. E essa peça que esconde. O acetato esconde a plaqueta. Uma peça técnica muito bacana. Então, esse é o diferencial, né, Carmen? O atendimento técnico, que é o Centro Autofé, esse suporte, né? Aliado ao bom gosto e à moda que tu fazes muito bem. E bota bom gosto nisso, gente. Vocês têm que vir aqui experimentar. Porque são tantas as opções que é impossível tu não te achar em alguma delas. E eu sempre digo assim, eu não posso dizer qual é o meu filho preferido. As três lojas, gente. As três lojas são maravilhosas. São maravilhosas. Hoje de manhã eu estava na Andrada. A gente estava com saudades da Andrada. Passei amanhã na Andrada. Andradas 17, 15, quase esquina a Doutor Flores. Recheada de peças lindas. Até às vezes rolam ciúmes, né? Pois é, eu até quero dar um recado pra meninas. Eu disse assim pra Taitá e tem coisa aqui que a nossa gerente lá. Taitá e tem peça aqui que eu quero lá no pátio. Eu disse, não, chefe, deixa minhas pecinhas aqui. Não, eu quero dar um recado pras meninas das outras lojas. Não fiquem com ciúmes. É que a gente passa aqui porque é mais fácil. A Caminha é garota 24, 24 de outubro. É que essa loja aqui está bem no meu roteiro de gravação. Ela é do Mãe de Vento. Então a gente acaba vindo aqui, né? Mas qualquer hora eu dou uma chegadinha nas outras. Elas vão gostar. Elas têm ciúmes de ti, viu? Não fiquem, gurias. Qualquer hora eu vou aí. Mas é porque realmente está no nosso roteiro. Mas as três centrióticas são maravilhosas. E você pode ir em qualquer uma delas. Vai ficar mais fácil pra ir. Na Andradas. Na Soledade, que é ali no Mãe de Deus Center, ali na Carlos Gomes. E no pátio 24, que é onde nós estamos. No fundo do pátio 24, do lado do comedy. Não tem como é. Exatamente. E nesses últimos dois endereços, no Mãe de Deus e no pátio. Sancionamento em compras e por nossa conta. E esse atendimento maravilhoso que a gente não precisa nem falar. Não tem como. Não tem como.